O Amazônia foi responsabilidade do governo federal, do Bolsonaro, do Ministro da Saúde. Então, a gente está aqui abrindo as inscrições para as centrais, para as entidades, para o governo, sobre o ato de hoje, a carreata, pelo Féu Bolsonaro, no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro. Então, eu estou fazendo as inscrições aqui, CPD, Elma, CPD, Junte, Chefes Precolistas, e demais entidades aqui, presentes, sem palavras. Então, a gente está fazendo as inscrições lá, o pessoal pode se inscrever aqui. Carreata, em Bicicapácio, pelo Fórum Nacional, em Morão, em Tão Guedes, que tem feito uma política genecida no Brasil, além de negar a supervivência do povo brasileiro, colocando a auxílio vegetal, que já está, que não dá para sobreviver o mesmo assunto dela. Então, as inscrições abertas, a CPD...